Grândula Vila Morena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândula Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grândula Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândula Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grândula a tua vontade Grândula a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade